Te amo Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto, até eu me inventar, eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo fogo lego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, me guia em meu fogo, na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Papa, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo fogo lego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel em todo o tempo